Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde o ministro Sérgio Moro cumpre a agenda durante todo o dia. Hoje mais cedo, ele autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança por mais 30 dias no estado do Ceará. Desde o início de janeiro, mais de 400 integrantes da Força Nacional atuam no estado em reforço às forças estaduais de segurança. O pedido de prorrogação foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana. Segundo ele, a atuação da Força Nacional em conjunto com a Força de Segurança do estado reduziu significativamente a criminalidade. Nos próximos 30 dias de permanência da Força Nacional no Ceará, será feito um plano de desmobilização gradativo. O ministério também prestou apoio durante todo esse tempo com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Além de ter entregue equipamentos de segurança. Foram feitas mais de 40 transferências de presos para presídios federais. Segundo o ministro Sérgio Moro, outros estados também já solicitaram a presença da Força Nacional. E a Força Nacional se prepara agora para ir para o Pará em março. Sérgio Moro se reuniu hoje de manhã com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Nós vamos agora direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, com mais informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciano. O presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva, em um regime semi-intensivo. Agora há pouco, o presidente usou as redes sociais para falar a respeito do seu estado de saúde. Disse o seguinte, Nas últimas horas, tive o prazer de voltar a comer, ontem pela noite, um caldo de carne, e hoje pela manhã, gelatina. Estou feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado que o presidente costuma comer nos cafés da manhã. Aí ele, bem-humorado, coloca a cacacá em sinal de risada e dá um bom dia a todos. O presidente segue, portanto, se recuperando bem, sem febre. Essa noite ele dormiu bem e, apesar, né, isso de ele ter tido um episódio isolado de febre, na noite de quarta para quinta-feira, o que motivou que os médicos realizassem uma tomografia de tórax e abdômen e identificassem uma melhora no intestino e também uma imagem compatível com o quadro de pneumonia. Por conta disso, eles fizeram ajustes nos medicamentos, introduziram um antibiótico novo na antibiótico-terapia que eles já haviam recebido por meio de soro e isso, aparentemente, trouxe bons resultados. As visitas por ordem médica continuam restritas, não há compromissos oficiais na agenda do presidente da República. Apesar disso, ele acompanha todos os acontecimentos no Brasil, em particular a situação no Rio de Janeiro, onde um incêndio acabou tomando conta do centro de treinamento do Clube Regatas de Flamengo e num local que é conhecido como Toca do Urubu. Esse incêndio acabou por vitimar 10 adolescentes entre 14 e 17 anos. Por meio do Ministério da Cidadania, o governo federal se colocou à disposição do clube e das autoridades do Rio de Janeiro para as ações de apoio que se fizerem necessárias. E o presidente também utilizou as redes sociais para divulgar uma nota de pesar. Diz esta nota, nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando os jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto. Agora à tarde, é esperada aqui no Hospital Albert Einstein mais uma entrevista coletiva por parte do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que deve trazer atualizações a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Estamos a qualquer momento com mais informações. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. Obrigada, obrigada.